Bom dia, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Desde o século XVIII, ao menos, até o final do século XX, a principal arma de comunicação política no Brasil e no mundo foi o jornal. Mesmo com a ascensão de meios como o rádio ou a televisão, organizações e tendências políticas podiam, com relativa facilidade, fundar um jornal e usá-lo como uma ferramenta de combate político, de divulgação de ideias e de arregimentação de apoio social. Muitas figuras históricas que liderariam revoluções, países ou esforços de guerra passaram, assim, parte de sua vida como editores, jornalistas ou escritores, colaboradores de jornais. Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, por exemplo, chegaria a discutir longamente o papel dos jornais como uma espécie de célula básica para a criação de organizações políticas no seu texto O Que Fazer? Mesmo à direita, figuras como Churchill ou Mussolini tiveram parte da sua trajetória associada aos jornais. No século XXI, no entanto, a ascensão da internet e das redes sociais não só facilitou a criação de iniciativas comunicacionais, hoje qualquer um pode ter não só seu próprio jornal online, mas também sua rádio e sua televisão, como mudou radicalmente a posição do público na comunicação, que deixou de ser mero receptor passivo da comunicação e se tornou também um emissor. Mas, afinal, o velho jornal de partido foi substituído pela internet e as redes sociais como ferramenta de disputa política? Quais são as mudanças trazidas por esses novos meios de comunicação? Como a direita usa a internet a seu favor e como a esquerda pode fazê-lo para combatê-la? Para responder estas e outras perguntas, a Operamundi recebe hoje João Carvalho, historiador pela Universidade Federal de Minas Gerais e membro do coletivo Soberana, é apresentador do canal de YouTube, assim diz João. Além da graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com formação complementar em Letras Clássicas, ele tem mestrado em História Social pela USP e atualmente curso doutorado em História Social da Cultura, também na UFMG. É pesquisador, atuante nas áreas de História do Marxismo, História da África e História da Ásia, com ênfase em anticolonialismo, nacionalismo e na obra de Frantz Fanon. A gente vai conversar com ele logo após a vinheta. Bom, antes da primeira pergunta, eu queria convidar vocês que nos assistem a mandar comentários e questões pelo chat, de preferência pelo superchat. Na medida possível, a gente vai repassar elas para o João. Bom dia, João. Bem-vindo ao 20 Minutos. É uma honra, um prazer ter você aqui conosco. Meu querido camarada Pedro, a honra é toda minha. Você sabe da admiração gigantesca que eu tenho pelo seu trabalho, pela revista ópera, pela baioneta. Acho que é importantíssimo. Quanto mais sendas a gente vai tomando, melhor. Quem me acompanha nos meus canais, me vê te recomendar o tempo inteiro. Vê recomendar o Opera Mundi também, que faz um trabalho muito importante. Quero, na sua figura também, saudar o Breno, que está se colocando como um grande lutador aí do nosso campo. Está fazendo uma defesa maravilhosa do povo palestino diante do genocídio. Então, para mim, é uma alegria. É um prazer, uma honra, uma alegria estar aqui contigo. Bom, é mútuo, João. O respeito, a honra, a alegria. Eu queria começar, João, pela sua trajetória como comunicador, como agitador. Como é que você começa a tomar contato com a internet e, principalmente, esse contato como alguém que produz para a internet, não está só ali recebendo as coisas na internet? Cara, assim, é muito irônico, né? Eu não me intitulei de o tio à toa, né? Porque a gente está na internet e diz que as coisas são feitas de bambu. Só que, durante muito tempo, eu não tive uma ligação da minha vida e da minha atuação política com a minha atuação na internet. Eu trabalhava com outras coisas dentro da internet, apesar de estar na internet há muito tempo. Mas aí, a gente se apercebeu, e aí eu tenho que ser muito sincero, até tardiamente, dessa necessidade de ocupação de espaços, né? Nós, da esquerda como um todo, nós chegamos depois. Esses espaços foram primeiro ocupados pela direita. Acho que também até por uma questão de acesso, por uma questão de material, uma questão material mesmo, né? De ter o acesso às ferramentas, de ter o acesso ao dinheiro para poder fazer isso tudo, porque é caro, né? Você tem todo um dispêndio aí. E a gente se apercebeu dessa necessidade e a gente decidiu criar o Revolushow, né? Então, eu acho que um primeiro grande momento que a gente teve aqui na internet foi a criação do Revolushow, né? No começo cocriado com o Zamiliano, né? O Zamiliano já fazia, né? Muito conteúdo político, muito conteúdo de ocupação. Pelo Zamiliano e por Amigos em Comuns, eu comecei a participar dos anticastes e tal. Antes disso, eu tive uma atuação sindical, né? Porque eu sou fundador e primeiro presidente do sindicato da minha categoria, né? Então, a minha atuação era mais voltada à atuação sindical. A partir desses contatos que a gente foi fazendo, eu passei a migrar para uma atuação virtual, mas eu ia muito como convidado, né? E a gente se apercebeu da necessidade da gente ter o nosso próprio espaço, da gente não estar só como, ah, estão precisando de uns comunistas, vamos chamar esse povo e ter o nosso espaço, a nossa Seara, né? E aí a gente criou o Revolushow. A nossa ideia da criação do Revolushow é que ele servisse como uma espécie de escola aberta, né? Que ficasse com esse memorial histórico para que as pessoas que não têm, né? O tempo de se aprofundar nas leituras, pudesse, né? Agudizar aquela formação, que aquilo também pudesse ajudar, né? Os movimentos, os partidos, os coletivos, nas suas discussões, nas suas formações mesmo. A partir do Revolushow, né? A gente teve uma primeira leva de grandes comunicadores da esquerda radical no Brasil, né? Sabrina Fernandes, Jones Manuel, Humberto Matos, né? Que foram pessoas que saíram mesmo com um facão na mão abrindo essas trilhas, né? Eu venho já, né? Numa transição de uma primeira para uma segunda geração, então, assim, quando eu comecei o canal, eu comecei muito próximo de quando o Jones tinha começado o canal. E eu parei um tempo, né? E depois de um tempo eu decidi voltar com mais força e aí, de fato, nós ficamos, né? Eu, depois de um tempo, houve a Soberana, né? A Soberana, eu não participei da criação da Soberana, quando eu entrei na Soberana, a Soberana já tinha praticamente um ano, mas eu vi a Soberana nascer, né? Porque eu vi os meninos começarem a fazer as suas lives, começarem a fazer os seus trabalhos, principalmente na Twitch, né? No primeiro momento de ocupação da Twitch, uma ocupação que a gente deve muito ao Luide, inclusive, né? Que eu quero agradecer e saudar, né? O Luide, que é um cara que entende muito de redes, que entende muito, né? Dessa briga informacional que a gente precisa de traçar. E eu acompanhei o surgimento da Soberana e eu vi ali uma possibilidade de expansão muito grande. Por quê? Porque a gente precisa de entender que este não é o espaço a ser ocupado, este é mais um espaço a ser ocupado, e um espaço que deve ser ocupado como criação de pontes, né? Um espaço que não se ocupa per se, né? Existe uma apreensão muito equivocada do trabalho que muitas vezes os militantes comunistas fazem na internet como se ele fosse um trabalho de internet, como se ele fosse um trabalho voltado para começar e terminar na internet. E quem conhece o campo por dentro, quem começa a se aperceber das formas que a gente trabalha, as pessoas notam que é extremamente maior do que isso, né? Isso é tão válido para nós, comunicadores individuais, que temos nossos canais, temos nossos coletivos, que militamos em vários outros locais, também como é válido para outras fontes, outras searas, como por exemplo a própria revista Ópera, né? Da revista Ópera sai a editora, da editora e da revista saem diversos movimentos, existe sempre a participação, existe uma coligação muito forte com o mundo real, as bandeiras de defesa do socialismo real, que vão desaguar também nas ruas, nas organizações de massas, né? E foi esse o trabalho que a gente vem concretizando pela Soberana, né? Porque a Soberana que começou como um coletivo voltado para essa militância na instância virtual, hoje em dia já tem várias frentes de massa e cada vez abrindo mais essas frentes de massa. Então é muito importante a gente entender isso. Eu adorei a sua abertura, que você falou do jornal e você foi falando depois do rádio, foi falando dessas mudanças, né? A gente sempre teve, no nosso movimento como um todo, uma percepção muito clara da necessidade da comunicação como veículo de mobilização das massas, né? O jornal, ele foi tão perene durante tanto tempo porque ele era o mais barato, o mais acessível, o mais facilmente espalhável. Cada região acabou tendo as suas adaptações. Quando a gente estuda, né? A história do anticolonialismo, por exemplo, a gente vê que os jornais no Vietnã, por exemplo, são muito diferentes dos jornais da Rússia, né? Eram jornais com letras garrafais, frases curtas, porque eles eram voltados para um pessoal que tinha uma alfabetização muito mais rudimentar, para um outro tipo de circulação, não necessariamente para um proletariado urbano. Quando a gente chega numa revolução como a Argélia, por exemplo, a gente vê a importância da rádio, aí sim, num povo que não era alfabetizado, tão pouco em francês quanto em árabe quanto em berberi. Então, a gente sempre teve essa preocupação muito grande do nosso campo, com as redes como um todo, e eu acho que durante algum tempo a gente se manteve num tradicionalismo e perdeu uma primeira janela, se apercebeu disso a partir dos próprios movimentos do Real, que bom que nos apercebemos disso, e agora a gente vem agudizando, né? Cada dia mais a gente vê novos comunicadores aparecendo, novas editoras do nosso campo, nós que já temos aí um bom tempo de estrada, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, então nem se fala, né? A gente custava ter livro, eram poucas editoras, o mercado editorial era muito pequeno, hoje em dia a gente já tem um mercado editorial muito robusto, com várias editoras do campo, editoras segmentadas dentro do campo, né? Mesma coisa acontece também com as revistas, os produtores de conteúdo, para a política brasileira, para a política exterior, os próprios jornais também vieram para essa Seara, né? A gente pode dar exemplos muito claros ali do A Verdade, do pessoal da UP, ou da AND, da Nova Democracia, né? Que durante muitos anos era um jornal físico e que também entra nessas Searas, vai desbravando cada vez mais. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido se aperceber desse movimento, começar a ocupar, é um movimento que vem crescendo muito, por mais que os números absolutos não sejam tão grandes, né? Então, é óbvio que a gente tem que pensar, né? Que principalmente a minha geração, os meninos agora que estão vindo menos um pouco, a gente pegou uma geração muito de terra arrasada, né? A gente pegou o momento Fukuyama do fim da história, né? E isso foi, de certa forma, também muito traumático, porque a gente teve que fazer uma reconstrução do quase nada, né? Partidos históricos, por exemplo, como o PCB, tinham sido destruídos e tiveram que ser reconstruídos abni-hilo, né? E, portanto, eu acho que isso fez com que as coisas fossem um pouco mais difíceis para a minha geração do que será para as próximas gerações que estão vindo, né? Tanto que os comunicadores que a gente vê nascendo hoje, né? Gaio Fato, Ian Neves, João Pedro Fragor, vários comunicadores que a gente vê chegando, são jovens, né? Eu chamo eles de meninos, porque eu poderia ser pai de boa parte deles, né? E que chegam com um nível teórico, com um nível técnico muito avançado, né? Então, a gente nota esse espalhamento desta construção nas redes, mas muito mais importante do que isso, a gente nota o reflexo disso nos movimentos, nos coletivos, nos partidos, né? Que vêm sendo oxigenados, que vêm crescendo muito em números absolutos, números esses que eu acho que ainda são passíveis de uma grande expansão, mas eu acho que isso é muito importante. E saindo um pouco do nosso campo estrito, da esquerda mais radical, que busca essa raiz, indo para um campo democrático, isso também cresceu demais, né? Hoje em dia, quando você pega números absolutos na internet, você vai ver Opermundo, 247, ICL, são vários órgãos de comunicação que são de um campo democrático e que possuem hoje números extremamente robustos, números que batem de frente, muitas vezes até ultrapassando canais midiáticos da direita, com um aporte de recursos muito diferenciado, né? O nosso trabalho tem a vantagem de ser orgânico, né? Que isso é uma vantagem, a não organicidade de parte de alguns trabalhos, às vezes leva a números muito inflados e a um impacto menor de manutenção ao longo do tempo, mas por ele ser orgânico, por ele ser esse trabalho de formiguinha, né? Ele demanda uma construção mais continuada, mais em longa duração, né? Mas eu acho que a gente está indo bem e eu acho que a gente está chegando no momento de dar o próximo passo, né? Qual seja, eu acredito que a gente está chegando num ponto de parar de rebater, parar de evitar um avanço do outro campo para que nós possamos avançar, né? Quanto mais a gente deixar de responder, mais a gente propor, mais eu acho que a gente vai avançar e eu acho que esse é o próximo passo lógico para o nosso campo. Eu queria até, você entrou nessa coisa do, enfim, da longa trajetória da comunicação no Brasil e no mundo, né? Eu até tenho uma pergunta quanto a isso, mas antes, eu queria que você explicasse para quem eventualmente não conhece o que é a Soberana, né? E também explicasse, detalhasse, claro, na medida do possível, né? Mas como isso se organiza, quais são as pretensões, se é um partido, se pretende ser um partido político, se pretende ser um movimento social, como isso, se é um hub de comunicadores, né? A Soberana é um coletivo, nós nos organizamos como um coletivo de forma que ele não é partidário, ele não tem uma ligação a um partido ou a outro partido, é um coletivo marxista-leninista, mas eu sou maoísta e eu estou lá dentro. Então, assim, há uma abertura também para essa disputa de duas linhas que eu acredito que seja muito importante. Eu, como maoísta, gente, se eu não achar que disputa de duas linhas é importante, eu posso abandonar minha foto, pedir desculpa e devolver minha carteirinha. Mas, enfim, a Soberana é um coletivo, ela começa como um coletivo de comunicadores das redes para organizar estes comunicadores, porque, obviamente, a luta, quando ela é coletivizada, quando ela é planejada, quando ela é organizada, ela se torna muito mais fácil, ela se torna muito mais firme. A boa prática revolucionária requer uma boa teoria revolucionária e vice-versa e ao contrário. Então, a ideia inicial foi organizar esses esforços individuais que vinham surgindo para centralizar esses esforços e capitanear esses esforços centralizados para que a construção possa se dar de uma forma mais organizativa e mais profícua. Então, este foi o primeiro passo. A partir do momento que houve um primeiro crescimento, que se conseguiu uma base, que se conseguiu estruturar esses esforços coletivos, aí a gente caminhou para um segundo momento, que, desde o princípio, a gente sempre pensou nessa ideia das construções dessas pontes. Ninguém vem fazer militância na internet porque acha lindo, porque quer ser youtuber para receber mimos e base da Virgínia. Então, a nossa ideia é que a gente siga a Tese 11. Já se falou muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Essa mudança requer organização, requer o despertar das massas, requer a organização das massas. Então, a partir daqui, a gente decidiu criar pontes. Quais sejam essas pontes? As linhas de massa do coletivo. A primeira que foi ensejada foi o Sameca, o Saúde Mental Camarada, que é uma iniciativa belíssima, uma iniciativa muito vencedora, capitaneada no começo pelo Vini, que é um dos nossos militantes, que é psicólogo de formação, que é se apercebendo que o capitalismo é uma forma não só doente, mas adoecedora da sociedade. Quanto mais este capitalismo tardio em que a gente vive, com os nossos direitos tão cerceados. E aí a gente teve a ideia de criar o Sameca, o Saúde Mental Camarada, que começou como uma forma de dar atendimento às pessoas do nosso campo, por pessoas do nosso campo. Muitas vezes as pessoas do nosso campo, ao buscar um psicólogo, ao buscar um tratamento, acabavam se encontrando com profissionais muito conservadores, e acabavam sofrendo mesmo violência simbólica ali, em relação aos seus problemas e à sua visão de mundo. Então a nossa ideia era criar essas redes de solidariedade dos nossos para os nossos, a preços populares, com isenção para as pessoas que deveriam ser isentadas e tal. E o Sameca cresceu. Hoje em dia o Sameca não apenas é isso, como também dá formação continuada para todos os profissionais da saúde que ali dentro estão. E agora a gente está num terceiro momento, onde a gente está querendo expandir o Sameca para outras áreas da saúde. Transformar esse serviço de atendimento num serviço mais holístico, no sentido de trazer para dentro também médicos que sejam do nosso campo, outros profissionais da área de saúde, terapia ocupacional, senador de óbito, enfim, que sejam do nosso campo, para que a gente possa organizar essa frente, pensando no individual e no coletivo ao mesmo tempo, pensando muito com o Frantz Fanon aí nessa ideia da psicologia social, de que não adianta a gente tratar o homem, tratar a mulher e devolvê-los a uma sociedade que é adoecedora. É preciso uma mudança também societária. Então isso vem avançando. Então o Sameca agora vai ter uma revista de publicações, de formação, para que sejam debates, para que seja uma ágora de debates. ele tem formação continuada que já vem sendo dada para os profissionais que ali estão envolvidos, e agora a ideia é abrir esse escopo para mais profissionais da saúde. A segunda frente, que está nascendo agora, a segunda e a terceira frente estão nascendo agora, a segunda frente é uma frente de educadores, vai ser a frente Zóia Prestes, o centro de educadores Zóia Prestes, que a ideia é organizar os educadores do país, organizar os educadores das massas trabalhadoras para pensar os seus problemas, as suas soluções, e também para poder fornecer uma educação continuada às pessoas com maior qualidade. Então, tanto pensando do lado daqueles que estão ligados diretamente à educação para organizar essas lutas, intervir nessas lutas, organizar essas pessoas, ajudar essas pessoas a conseguirem concatenar melhor os seus trabalhos, como pensando também no lado daqueles que são servidos por essas pessoas, em democratizar o acesso à educação, democratizar o acesso a certos conhecimentos, agudizar um pensamento crítico na sociedade. A terceira frente que a gente está organizando é uma frente jurídica, para atendimento às pessoas do nosso campo. A gente sabe que a justiça burguesa é bastante limitada, que o Estado democrático de direito não é nem democrático nem de direito, que a forma jurídica é uma forma sobredeterminada e, portanto, ela serve aos dítames do capital. Muitas vezes, as pessoas do nosso campo, quando sofrem algum assédio jurídico, não sabem a que recorrer, não tem a quem recorrer, não tem condições de recorrer, e aí a gente se apercebendo dessa necessidade, que veio das massas também, que veio dos chats, do discórdio, das pessoas falando com a gente, das pessoas que a gente encontrava nas nossas militâncias, nas nossas formações fora, nas passeatas na rua, chegou até nós essa necessidade e a gente está construindo aqui também. A gente não está criando a roda, a gente não está inventando nada novo, aqui eu quero dar um grande saúdo a todos os companheiros da Abrapo, Associação Brasileira dos Advogados do Povo, que já vem fazendo esse trabalho maravilhoso, mas a gente acha que a gente também poderia contribuir agudizando e organizando essas pessoas, então é isso, eu acho muito irônico que muitas vezes as pessoas falam de web comunistas ou web militante ou web qualquer coisa, e muito irronicamente não se fala isso para a direita, uma direita que é muitas vezes encastelada não apenas na internet, mas nos recantos mais recúnditos da internet, uma direita que para você acessar muitas vezes você tem que instalar um tor, eles não ganham a pecha que nós ganhamos, e nós que de fato construímos movimentos de massa, frentes de massa, estamos nas ruas, estamos organizados, ganhamos essa pecha, mas a gente entende que isso também faz parte dessa batalha de ideia que é importante que eles diminuam o nosso trabalho, mas a nós cabe trabalhar cada vez mais e cada vez melhor. Agora, na primeira pergunta, você mencionou essa, tem duas coisas ali que você mencionou, primeiro a trajetória brasileira e como em diferentes experiências ao redor do mundo se adotou táticas comunicacionais diversas, então o rádio na Argélia, a diferença da forma do jornal no Vietnã e na Rússia, por exemplo, e o Brasil tem uma característica muito sui generis, de certa forma, que, bom, primeiro, eu diria assim que é quase como se a gente tivesse um subdesenvolvimento cultural e é claro que o subdesenvolvido é sempre alguém subdesenvolve ele, não é culpa do povo, mas a gente tem coisas como, por exemplo, o fato de que a gente só foi ter uma maioria alfabetizada a partir dos anos 50 ou, e a gente ainda tem altíssimos índices de analfabetismo funcional, por exemplo, ou o fato de que, por exemplo, no Brasil nunca houve um jornal nacional, um jornal impresso nacional, o que a gente teve mais perto disso foi a última hora que tinha oito, nove capitais, assim. Como é que você vê, e me parece que a própria internet em alguma dimensão vem também com esse subdesenvolvimento, na medida que a maior parte das pessoas não teve o acesso à internet primeiro pelo computador e depois pelo celular, mas uma grande parte aí do público... Não, de fato, grande parte do público não tem, os dados que eu tenho de pesquisa ainda são de 2020, provavelmente tem dados mais atualizados do que isso, mas em 2020 tinham 110 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil, que era basicamente metade da população brasileira. Então, a gente tem que entender isso e a gente tem que entender por isso que isso é só mais um local a ser ocupado e não o local a ser ocupado. Então, assim, é óbvio que uma andorinha só não faz verão, o nosso movimento é um movimento coletivo, ele pressupõe essa coletividade para que ele possa funcionar e existem diversas outras iniciativas. Então, para dar um exemplo, o pessoal da Nova Democracia aqui em Belo Horizonte tem um programa na Rádio Favela, que é uma rádio periférica que começou inclusive como uma rádio pirata mesmo e que tem uma audiência muito grande para números regionais e que é importantíssimo. Então, a gente tem que trabalhar de todas as formas para muitas vezes também aproveitar as pessoas que estão aqui na internet que tem uma revolta dentro delas que se apercebem dos problemas do sistema mas que não sabem exatamente o que fazer voltando a lá no Lênin com o Stodelia para encaminhar essas pessoas para essas outras iniciativas que vão além da internet. A primeira coisa que a gente tem que entender também Pedro e eu sei que você sabe disso se você concorda comigo é que o Brasil é muito plural a gente não pode pensar o Brasil pensando em Rio e São Paulo não adianta eu pensar em fazer ciclovia em Manaus então assim nós temos muitos Brasis muitos Brasis diferentes então para esses diferentes locais nós precisamos de diferentes estratégias mas principalmente estratégias que sejam complementares estratégias que sejam coadunadas então há uma tendência de um acesso cada vez maior à internet há um barateamento dos custos de internet que inclusive são pagos pelas próprias empresas porque interessa a elas os mercados mas isso também é feito de forma direcionada a gente sabe que dessas 110 milhões de pessoas que tinham acesso à internet em 2020 uma esmagadora maioria delas tinha por celular que dentro do celular elas têm no seu plano alguns aplicativos que são gratuitos e outros que não são então a gente sabe que esses acessos são diferenciados e é portanto por isso que a gente tenta ocupar de formas diferentes cada linguagem cada grande aplicativo cada forma de comunicação exatamente para conseguir atingir um número maior de pessoas e transplantar isso para outras searas eu sou muito ligado ao movimento sindical então por exemplo foi muitas vezes por causa do do meu trabalho na internet que eu consegui chegar em diversos sindicatos ter reunião com os petroleiros ter reunião com bancários ter reunião com economiários ter reunião com metalúrgicos e essa foi uma porta de abertura que depois gerou na prática organizações e reorganizações sindicais então você vê como com a coisa que estava lá na internet aflui e cai embaixo às vezes foi por causa de um trabalho que eu fiz aqui que muita gente me procurou no interior do Brasil e que a gente conseguiu colocar essas pessoas em contato com movimentos como o MST como a LCP como outros movimentos e que a gente vai conseguindo pluralizar essas formações muita gente que começou vendo a gente na internet hoje em dia é um comunicador ou é um educador popular e está num cursinho está numa favela está num lugar para poder espalhar então assim o que eu acho que é muito importante é a gente usar isso aqui como uma ponta de lança isso aqui é basicamente uma ponta de lança no Rio do Capitalismo tem uma ilhazinha que entra aqui um pouco e quem sabe a gente consegue usar isso aqui para atravessar mais fácil para o lado de lá então pensando nessas grandes diferenças pensando nisso que a gente vai abrindo esse escopo tentando trabalhar também com o mercado editorial porque é importante para fundar para a formação tentando trabalhar na prática com as formações eu comecei agora esse ano um outro projeto meu que é o projeto das bibliotecas populares então eu vou estar instalando agora em abril no Braúnas que é uma região muito violenta dentro de Ribeirão das Neves que é uma das cidades mais violentas do Brasil uma cidade com sem número de presídios uma cidade que boa parte da população tem familiares encarcerados nós vamos estar instalando lá uma biblioteca popular dentro de um centro popular que já foi instalado lá numa iniciativa que é de toda a população da região mas que também conta com uma ajuda muito forte da Laura Sabino agradeço a camarada Laura inclusive por ter cedido o espaço lá onde a gente vai dar formação continuada para os jovens e para os adultos que vão estar lá nessa região e a ideia é ir replicando agora no segundo semestre eu já estou com os contatos bastante avançados para que a gente leve esse projeto das bibliotecas o primeiro foi urbano o segundo eu quero que seja rural eu vou fazer as micro bibliotecas porque é um outro público com uma outra visão de 70 livros em 5 acampamentos da Liga dos Camponeses Pobres então é uma outra iniciativa que a gente está fazendo a Soberana com as suas iniciativas de frentes de massa os partidos os movimentos os coletivos cada um também atuando na sua área e a gente vai criando essas redes de apoio para a gente poder exatamente ir espalhando e cobrindo a maior quantidade possível que a gente consegue com essas iniciativas e a ideia também é que esse é um crescimento que se torna geométrico porque a partir do momento que a gente dá essa formação traz essa pessoa ela começa a replicar aquilo no dia a dia dela ela começa a conversar com os amigos ela começa a conversar com o pessoal do trabalho e isso vai trazendo cada vez mais gente e a gente vai indo numa escalada e é essa mesma escalada que nos permite abrir novas frontes que nos permite ir avançando nessas construções se a gente começa se a gente começa lá atrás pensando não, vamos organizar esses produtores que aqui estão agora nós já estamos pensando em quais frentes de massa o povo está nos pedindo como podemos agudizar esses trabalhos nos locais onde a internet não chega então a ideia de fazer esses centros a ideia é fazer esses centros tornar esses centros locais formativos locais de agudização do pensamento crítico para que exatamente a gente possa ter essas áreas de disputa porque em política não tem lugar vazio se você não está tentando ativamente tomar uma coisa alguém está então assim não haverá um espaço vazio deixado para trás e essa é uma briga muito grande uma briga que a gente tem a princípio os nossos números a grande vantagem que a gente tem é o potencial do numerário que a gente pode atingir porque nós vivemos num sistema que 99% da população do Brasil recebe menos do que 4 salários mínimos sendo que o Diese fala que um núcleo familiar tinha que receber 5.600 5.800 dependendo do lugar para poder sobreviver com o mínimo de dignidade então potencialmente nós deveríamos conseguir atingir 99% da população nós vamos conseguir isso? não mas se a gente consegue sair do 0,01% para chegar em 0,5% depois chega em 1% depois chega em 2% depois chega em 4% na hora que tiver com 10, 15% meu irmão o pau começa a cantar de outra forma as coisas começam a acontecer de outra forma então a gente tem que entender que esse é de fato um trabalho de formiguinha até virar um trabalho de uma rede de formigas até a gente conseguir tomar o formigueiro a gente começa dividindo os pãos para tomar o moinho então eu acho que mesmo o Brasil sendo tão plural tanto que todas essas organizações que eu falei elas continuam fazendo seus jornais elas continuam fazendo as suas militâncias elas continuam fazendo as suas formações simplesmente há mais uma seara de ocupação a ser disputada a ser ocupada e aí nesse ponto também cara pensando um pouco mais teoricamente eu gosto muito do trabalho do Alto Serra nesse sentido quando ele vai falar da tomada dos meios porque os meios comunicacionais nunca foram feitos para nós nunca desde o começo nunca foi a função de meio comunicacional nenhum a construção da soberania popular a construção de uma democracia real e participativa não ele sempre foi um meio de propaganda do status quo vigente como é até hoje como a maioria desses grandes donos são a mesma burguesia que vai comandar os países então o que a gente tem que fazer com esses meios subvertê-los nós não podemos abandoná-los nós não podemos ser luditas aqui não é falar assim fugir e urban vou abandonar a internet vou ir para minha caverninha bater minha manchada no chão não funciona nós precisamos de subverter esses meios na medida do que nos é possível durante um tempo e a verdade é que quanto mais a gente faz mais a gente incomoda e mais perseguido a gente é então o fato da gente estar incomodando o fato era impensável há alguns anos atrás se imaginar que um presidente do país ia citar um comunicador comunista nas suas redes sociais para fazer qualquer coisa a partir disso no período do Bolsonaro o Ian foi parar na parte do Bolsonaro o Jones foi parar na parte do Bolsonaro não sei quem foi parar teve o relatório do Guedes dos detratores da nação eu sou o número 32 a Sabrina é o 34 o Jones é o 45 entende? então assim isso nota isso denota que o nosso trabalho está funcionando quanto mais esse trabalho funcionar nós vamos ter que nos adaptando às coisas nós vamos ter que saber que pode chegar um momento por exemplo que tenha uma volta de um governo mais radical à direita que proíba alguma coisa ou a outra nós vamos ter que pensar em outras redes informacionais e outras redes de cuidado mas enquanto a gente tem isso aqui a gente tem uma obrigação moral de militância de fazer isso aqui assim como o POSDR encarava o seu jornal e encarava a presença em fábrica e encarava a presença dos comícios e encarava tudo isso como tarefa essa é a nossa tarefa nós que queremos uma ruptura revolucionária nós que queremos construir um outro Brasil né a gente tem que fazer tem que fazer isso né e pra fazer isso a gente precisou de começar de algum lugar e a partir deste começo a gente vem espalhando essas redes claro a minha questão não era nem tanto foi muito bom que você falou disso né mas não era nem tanto essa questão da existe uma grande massa que não tem internet né mas justamente pensar como a internet se relaciona com as ditas velhas formas né no sentido de que por exemplo o rádio ajudou a dar acesso a comunicação pra milhões de pessoas no momento em que as pessoas não iam mas ao mesmo tempo se poderia dizer que o rádio fez prevalecer uma situação de analfabetismo né e isso que eu queria saber por exemplo pensando justamente nesse público que acompanha por exemplo o seu canal ou outras coisas eles se interessam por exemplo por livros esse tipo de coisa como é que se dá isso uma coisa que assim que aqui eu vou falar com menos base científica e mais base empírica tá uma coisa que a gente nota com muita clareza e eu notei com muita clareza no meu caminhar por essas redes foi a necessidade de dar dois passos pra trás pra depois dar um passo adiante eu comecei o meu canal trabalhando muito com temas mais profundos com vídeos muito longos com discussões históricas muito pormenorizadas e isso meio que eu tava pregando pros já convertidos era uma coisa importante pras pessoas que já estavam dentro do movimento poder agudizar mas eu não conseguia ser aquele topo de funil eu não conseguia trazer mais gente para os nossos movimentos me baseando muito no que eu aprendi com o Luide com outros comunicadores eu mudei a linguagem do meu canal eu mudei a forma como eu fazia isso pra poder alcançar um número maior de pessoas isso me fez sair de 30 mil pra 1 milhão e 500 mil visualizações no mês então você passa a falar com muito mais gente mantendo isso durante um tempo eu notei uma nova necessidade que essas pessoas que vieram nessa segunda leva já precisam de algo mais profundo já precisam de trabalhar mais agudamente alguns temas aprofundar mais em algo são discussões teoricamente mais qualificadas e isso me fez agora buscar um certo hibridismo manter uma parte pra esse topo e descer de novo mais um pouco dentro do funil pra poder dar essa formação mais aberta da exata mesma maneira a gente opera em outras redes então por exemplo o Discord da Soberana é um local de discussões tanto mais rasas mais iniciais pra aqueles que estão entrando pra aqueles que não sabem como também tem várias subdivisões que são bastante específicas e com discussões muito avançadas né então eu acho que a gente tem um bombardeamento de informações com a internet uma quantidade não filtrada de informações que é muito diferente de você pensar uma sociedade sob uma sociedade do jornal ou uma sociedade do jornal e do rádio ou uma sociedade do jornal do rádio e TV né a gente entrou num momento em que há um bombardeamento de informações infinito infinito tá então assim é isso faz também que a gente tem uma necessidade de dar essa filtrada de dar essa redirecionada e a gente vai coligando um esforço com o outro então à medida que as pessoas passem a nos ver aí entra no discórdia aí alguém vai e fala alguma coisa porra, preciso disso aí a gente foi vendo a necessidade de criar as áreas tem certos responsáveis por certas áreas aí tem área de história tem área jurídica tem área linguística tem área de sociologia tem área de educação área de não sei o que área de informática área de tal e cada um foi se especializando naquela área pra poder dar essa continuação para além disso nós como coletivos também estamos sempre tá indicando essas pessoas aos vários outros movimentos aos vários partidos aos vários coletivos de acordo com a localização daquela pessoa com a necessidade daquela pessoa com o que ela quer trabalhar entende? então o cara chega e fala assim porra, eu sou cozinheiro e vivo numa grande São Paulo pô, o MTST tem várias cozinhas populares vamos fazer essa ponte aqui vamos colocar aqui ah João eu tô no interior e eu gosto de mexer com o campo com a luta do campo e tal não, então vamos te colocar uma outra coisa e vamos fazer essa ponte pra tal então nós também fazemos essa ponte exatamente pra conseguir dar continuidade porque a gente não quer só o impacto a gente quer a manutenção a gente quer a agudização né a gente quer despertar as pessoas pra essa necessidade uma vez desperta pra essas necessidades organizar as pessoas né tanto que a gente fala o tempo todo organize-se 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 acho que agora eu respondi um pouco melhor o que você queria né Pedro desculpa claro, claro imagina bom, antes de continuarmos eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Autramund as seis formas de fazê-lo a primeira é a assinatura solidária em nosso site autramund.com.br barra apoio a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube a terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com super chat ou super sticker a quinta é através da ferramenta valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta é através do Pix a nossa chave é apoia opramund.com.br o jornalismo de Opramund comprometido em colocar a verdade acima de tudo depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver escolha uma das formas de contribuição e fortaleça a imprensa independente vamos em frente inclusive eu queria aproveitar para chamar justamente uma pergunta que a gente recebeu da Days of Michelle o usuário que ela perguntou referente ao cenário político do Brasil gostaria de saber a opinião do João o que leva tantos jovens hoje a optarem pelas ideologias anarcocapitalistas barra de direita em que medida a comunicação acrescenta em que medida a comunicação contribui para isso também a gente tem que entender que esse é um fenômeno que não é um fenômeno novo que é um fenômeno que se repete o Brecht falava que a cadeia a cadela do fascismo está sempre no si eu gosto de complementar que o liberal é sempre o primeiro disposto a engravidá-la a gente tem que entender que tem certas formas dentro do capitalismo que elas não são uma excrescência elas não são algo alheio ao capitalismo mas elas são simplesmente uma das margens possíveis para onde ele vai navegar sempre que for necessário e o fascismo esse recrudescimento é uma dessas formas em relação aos jovens em relação à pergunta da Michele a gente tem que entender uma coisa que infelizmente a gente tem um ciclo que foi muito comum e que é muito comum e que ele justifica muito a onda rosa um e a onda rosa dois na América Latina que é o ciclo do governo de direita que prejudica bastante os pobres sendo substituído por um governo de centro-esquerda que diz que vai ajudar bastante que não ajuda tanto na prática porque se vê na necessidade de conciliar porque não opta por uma ruptura porque não opta por trazer as ruas enfrentar não parte para o enfrentamento parte para a conciliação uma vez que ele parte para a conciliação quando você serve a dois senhores antagônicos normalmente você está mentindo para um e costuma ser o mais fraco esse elo da corrente acaba rompendo em relação às pessoas que têm mais necessidades essas pessoas se sentem abandonadas e aí a gente tem que entender que a comunicação das direitas não é uma comunicação sincera não é uma comunicação dentro do justpositivismo o cara da direita da extrema direita o ANCAP ele está pouco se fodendo para o Hans Kelsen gente sabe ele não está nem aí para as instituições para o Estado Democrático ele quer tomar o poder e uma vez que ele tomar o poder ele vai fazer aquilo que a ideologia dele faz que é a manutenção das elites no poder e a agudização dessa manutenção dessas elites então muitas vezes a pessoa se vê abandonada eu sei que isso pode parecer estranho às vezes as pessoas ficam pensando assim mas como que existe um pobre de direita ele existe porque ele foi abandonado em políticas públicas nos parcos momentos da esquerda no poder ou ele foi inserido simplesmente pelo seu consumo e não de fato com uma cidadania e uma politização ativa e aí quando você tem um ciclo econômico um pouco mais desfavorável essa inserção pelo consumo acaba e ele volta à subalternidade ele teve aquele gostinho e aí chega um cara qualquer prometendo mundos e fundos e as soluções dessa direita elas são todas soluções simplistas não existem soluções simples para problemas complexos mas é muito mais fácil eu absorver uma solução simplista vamos lembrar aqui gente que Jair Messias Bolsonaro fez propaganda nos bairros pobres nas favelas nas comunidades do Brasil inteiro o botijão do gás vai cair para 12 reais e não sei o que vai cair para não sei quantos reais e governou não foi para as elites não foi para a classe média alta foi para o 0,01% mais rico do país entende? então este é um um fato que se repete com o Milley que se repetiu no Chile mesmo o Chile sendo um baita laboratório do neoliberalismo mesmo a ditadura do Chile tendo causado todos os males que caiu Pinheira voltou tranquilo tá? então enquanto se tomarem as mesmas atitudes é insano se esperar resultado diferente enquanto se manter uma esquerda institucional just positivista arraigada a instituições que não valem nada para além do papel disposta a ceder ceder conciliar conciliar disposta todo dia a abrir mão da pauta máxima pela pauta mínima e muitas vezes pela pauta nenhuma este fenômeno se repetirá eu vou tomar liberdade aqui de falar com vocês de uma reportagem que saiu ontem que eu acho que ela é muito simbólica tá? ontem saiu a pesquisa Quest da avaliação do mercado do governo Lula independente de posição política aqui eu acho que fica muito claro para todo mundo que não existe ninguém mais serviu ao mercado do que o Haddad o Haddad não apenas tenta fazer tudo que o mercado pede como ele tenta antecipar as necessidades do mercado o Haddad cede sem nada em volta né vamos lembrar o que foi o calabouço fiscal vamos lembrar que existia um prazo dilatado de mais quatro ou cinco meses para uma proposição que eles comeram isso para propor antes algo pior do que os oponentes queriam de graça né o que que isso rendeu essa pesquisa o apoio do mercado ao governo essa pesquisa foi feita gente com 110 fundos de ações fundos econômicos localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro ou seja com a elite com a nata do sistema econômico financeiro brasileiro sabe qual que é a aprovação do governo Lula para esse povo 6% nos últimos quatro meses ela caiu de 9% para 6% com o Haddad entregando tudo ou seja não é só que a história nos mostra que todas essas vezes que se conciliou deu errado o presente continua nos mostrando muitas vezes não é o Haddad estar à direita da Simone Tebet não é o Haddad estar à direita do Omar Aziz é o Haddad estar avançando em coisas que o Paulo Guedes não conseguiu avançar então as pessoas que no ano passado tiveram uma melhora na sua vida e as melhoras são verdadeiras gente a gente tirou muita gente da pobreza a gente tem que lembrar que o governo de Jair Messias Bolsonaro o desgoverno dele deixou 110 milhões de pessoas em insegurança alimentar e 33 milhões de pessoas na pobreza nós voltamos para o mapa da pobreza como não havíamos estado desde a década de 90 houve melhoras sim várias essas melhoras são passíveis de manutenção com a ideia de superávit fiscal como vem sendo levada por esse governo não são então mais uma vez essa parca inserção pelo viés do consumo vai se retrair e quando ela se retrair vai voltar ao discurso da direita e a gente volta nesse ciclo o que a gente precisa de romper esse ciclo essa ruptura passa pelo que pela organização das massas e é precisamente esse ciclo que renova a direita e muitas vezes a extrema direita a extrema direita também se aproveita dessa direita institucional dessa direita que fica né ora PSDB ora PT ora PSDB ora PT para mostrar para chegar como se fosse a política como se eles não fossem representantes do próprio sistema como um outside player é só você ver o que o Bolsonaro fez o que o Milley fez o que o Duterte fez o que o Trump fez o que o Orban enfim os exemplos são vários os exemplos são repetidos então gente o jovem que está sendo bombardeado por milhões de informações que às vezes não tem um filtro em países que a educação crítica é baixíssima né que a educação é feita para manter as pessoas ignorantes do próprio sistema que mantém essas pessoas sendo exploradas chega um sujeito se portando como um outsider como alguém de fora trazendo algo novo trazendo a possibilidade de uma mudança esse cara quer mudança pensa na Argentina o cara com o Macri estava parcelando hortaliça em 12 vezes aí volta o kirchnerismo que é um peronismo rebaixado e não consegue entregar direito nada porque fica uma hora fazendo a negociata daqui hora de lá consegue melhorar um pouco os restaurantes populares mas tem que ceder um pedaço dali para poder melhorar isso aqui e aí a pessoa fala assim porra cara que solução ele olha para baixo olha para cima não vê nada qualquer um que aparecer ajuda aí chega um cara de fora falando não eu vou mudar isso tudo no começo vai ser muito ruim mas depois vai melhorar para caralho aí o cara pensa já estou fodido fodido e meio vai melhorar para caralho o que a gente está vendo até agora um aumento brutal da pobreza pessoas de classe média que não estavam em insegurança alimentar não entrando na insegurança alimentar mas indo para a rua uma desregulação do mercado uma desregulação da economia que vai demorar décadas para voltar depois vocês acham mesmo gente que vai melhorar depois porque não vai não vai né aí os ideólogos do sistema vão para a televisão argentina para falar não é muito importante que você pobre fudido faça um esforço que você faça uma única refeição por dia aí você vê um cara branco rico com um terno de 4 mil dólares mandando você comer uma refeição por dia sabe o que aconteceu com o cara que falou isso ele caiu para cima ele era jornalista de um canal conservador agora ele é o responsável pela comunicação do governo né então assim vai haver essa mudança não vai o que vai haver é uma grande transferência de capitais dos mais pobres para os mais ricos né e a gente está diante de uma possibilidade que a gente precisa entender ela que o Milley na Argentina não é o nosso passado que o Milley na Argentina é um aviso do que pode ser o nosso futuro o Trump se ele não for barrado legalmente de assumir a cadeira ele já ganhou a eleição do Trump é favas contadas é garantido que ele vai ganhar aí a gente tem que lembrar um detalhe quem vai ganhar é o mesmo sujeito que capitaneou o pior combate à epidemia global que foi responsável pelo morticínio de um milhão e trezentas mil pessoas que deixou o país dele que teoricamente é o líder do sistema hegemônico global com no mínimo cinquenta e cinco milhões de pessoas que dependem de cupons para poder se alimentar este homem vai voltar eu vi um vídeo do Trump desta semana um bilionário sonegador de impostos tem a pachorra de falar que ele se vê como um operário um operário do povo que vocês são operários nas suas fábricas a minha fábrica é os Estados Unidos eu também sou um operário então eu vou pensar para vocês e com vocês gente venhamos e convenhamos o Trump não é um operário o Trump não pensará como um operário ainda assim o cara que está desesperado o que que ele teve no Biden vários nada vários nada uma manutenção da estrutura com uma parca melhora daqui com uma parca melhora de lá e isso é o bastante para ele não as pessoas se apercebem que há algo de errado há algo de estranho eu trabalho 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 não consigo não consigo ver minha família não consigo ter prazer não consigo ir no cinema não consigo fazer as coisas tem algo de errado muitas vezes elas não conseguem se aperceber o que está errado por que está errado como está errado esse é o nosso trabalho né e como a direita ocupou essas searas antes e a direita tem a sua disposição meios e fundos pra eles é muito fácil cooptar e eles trabalham nisso constantemente se tem uma coisa que é ineludível que a gente precisa de dar a eles porque é deles é que eles fizeram um trabalho excelente pra destruir essas gerações né então é isso é assim que eu acho que a gente tem que caminhar bom João infelizmente a gente já está chegando ao fim mas antes de efetivamente chegar ao fim a gente sempre pede aqui no 20 minutos indicações dos nossos convidados de filmes livros ou séries enfim pro nosso público né você tem alguma indicação cara eu trouxe três na verdade né a gente começa com qual começa com o livro pode ser com o livro pode ser com o livro deixa eu pegar aqui esse é um livro que eu gosto muito dele ele é uma coletânea de ensaios o bala perdida tá vocês estão vendo aí na tela também né ele fala sobre violência policial no Brasil e os desafios da sua superação por que que eu resolvi trazer esse livro aqui hoje porque as minhas indicações elas vão trabalhando pensando em algumas coisas mais próximas e pra gente entender como esse sistema se mantém como esse sistema se replica é muito importante a gente entender também e estudar com um pouco mais de cuidado a ideia de segurança pública a ideia de insegurança pública dentro do capitalismo né porque um modo de produção gente ele pressupõe um modo de reprodução ele precisa de se reproduzir ao longo do tempo porque senão ele não se mantém né e a violência que é um dos patrimônios do Estado né a soberania sobre o controle e o exercício da violência é muito importante no modo de produção capitalista então eu acho que esse livro ele traz pra nós alguns pensamentos mais do que trazer resposta eu acho que ele nos traz essas perguntas certas então era por isso que eu queria recomendar ele né pra além dele eu trouxe também uma série né que é uma série do Globoplay que é a Doutor Castor né porque eu acho que tanto o livro quanto a série são uma formação bem conjugada vale muito a pena ir lendo um e vendo o outro porque essa é uma série que nos conta muito sobre o porquê do Estado do Rio ter chegado no ponto que chegou e mais ainda de porquê isso vem sendo tão entre aspas exportado dentro do Brasil houve uma época no Brasil que a gente podia falar pô o Estado do Rio tem uma condução sui generis de institucionalidade paralela hoje em dia não hoje em dia não esse é um modelo que está presente no Pará que está presente em Fortaleza que está presente em Minas Gerais e a tendência é cada vez mais que isso se operacionalize em diversos outros estados então eu gosto de pensar que essas duas primeiras recomendações elas trabalham muito bem juntas por fim eu trouxe um filme que é um filme menos conhecido eu até tinha trazido o filme do Argentina 1985 para a gente pensar também como que a nossa não resolução da nossa ditadura pesa de uma forma diferente na nossa construção social eu acho que esse é um filme legal para a gente pensar não só o caso argentino mas pensar o caso brasileiro a partir do caso argentino porque se a gente pensa como se deu a transição no Chile como se deu a transição no Brasil e como se deu a transição na Argentina a gente muda muitas coisas mas aí eu decidi trazer um outro filme que é um filme que eu gosto demais dele que é o Samba Traorê esse é um filme do cinema de Burkina Faso ele está disponível na Filmica e ele é um filme que fala muito sobre questões que são muito próximas a nós mesmos porque a beleza da luta anticolonial é que a gente descobre que sociedades muito diferentes no mundo inteiro são muito mais próximas da nossa e tem muito mais pontes a fazer com a nossa do que a gente imagina o filme conta a história de um homem do Samba que comete um crime volta para sua vila natal e começa a construir uma vida nessa vila natal mas depois esse crime do passado volta para falar com ele e é um filme que faz a gente questionar várias coisas faz a gente questionar as estruturas sociais que são implicadas pelo colonialismo pelo neocolonialismo faz a gente pensar essa relação do êxodo da cidade do campo de como que isso funciona nas sociedades é um filme muito humano e eu acho que é um filme muito interessante e pouco conhecido e eu acho que a gente tem que voltar com o tricontinentalismo a gente tem que conhecer também as realidades de Ásia as realidades de África e principalmente as realidades da América Latina porque as nossas lutas são muito mais próximas do que a gente imagina e às vezes a gente não precisa de reinventar a roda é claro que a gente não vai portar uma luta de um lugar para o outro mas a gente pode entender como foram essas lutas e adaptar essas lutas criativamente para as nossas necessidades bom João eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante tão informativa e também agradeço a todos que assistiram esse programa em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao nosso canal aqui no YouTube e queria também anunciar que depois logo após a gente sair o nosso site está com uma remodelação e a gente vai passar uma vinheta apresentando o novo Opera Mundi a nova revista ópera e o novo Diálogos do Sul João muito obrigado obrigado eu querido você sabe que sempre que precisar é só chamar e já te abro o convite vamos fazer uma lá no meu canal também eu inverto aí eu te entrevisto claro claro tchau tchau João tchau 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 a todos tchau querido explicar o mundo não é coisa fácil tem gente que explica a partir dos Estados Unidos tem gente que prefere explicar a partir da França tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China da Rússia e Israel a gente quer explicar o mundo a partir do Brasil faz 15 anos que o Opera Mundi está na área abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta que afinal de contas é um só Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual a gente tem agora um novo projeto gráfico que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio a ascensão da extrema direita na Argentina as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática os desafios do continente africano e assim por diante pensados sobre medida para as necessidades dos tempos de hoje Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico a revista Opera focada em noticiários sobre Brasil América Latina cultura e movimentos sociais e o site Diálogos do Sul jornalismo internacional norteado pelo sul global e não pelo norte e um monte de novos colonistas que certamente farão a diferença não perca 15 anos depois Opera Mundi de sempre mas bem melhor para você Música 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 Legenda Adriana Zanotto